Amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Porque amanhã, os seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro estarão com promoções incríveis, ofertas imperdíveis, a melhor taxa para negociação. Afinal de contas, é a segunda-feira fácil dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Herbert, bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia, exatamente, Fábio. Não tem negócio perdido. Venha e aproveite, porque eu e minha equipe estaremos aqui para te dar a melhor negociação. Muito bem! Vem para a segunda-feira fácil dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Olha só a primeira oferta para a Boingã. Tegue este Toyota Etios 1.3X. Este é completo ano dele em 2017, com apenas 30 mil quilômetros rodados, por apenas 38.900, eu disse. Só 38.900. Agora, olha só este Figate Punto. Este é um Black Motion 1.82014. É um modelo esporte de 44.500. Amanhã, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, por apenas 39.900, eu disse. Só 39.900. Manda agora um WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Nissan March Rio. Este é um 1.6X. É um 2016. Ele é completo, inclusive com câmera de ré de 49.000, por 47.900, eu disse. Apenas 47.900. É a segunda-feira fácil dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. CrossFox. Este é um 1.6X. É um iMotion. Câmbio automático 2013. Ele é completo. Ar, direção, vetros e travas elétricas. Amanhã, por apenas 36.900, eu disse. Só 36.900. Amanhã, você vai ter aprovação rápida do seu cadastro. E mais, o seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação. Amanhã, não tem negócio perdido. Mais uma super oferta. CrossFox. Este é um 1.6X. É um iMotion. Câmbio automático 2015, por 38.900. Eu disse. Apenas 38.900. É incrível. Mas é só amanhã. E só nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Fica a ideia. Esta é uma atrativa 1.4. É 2012. Está impecável. Por apenas 28.900. É só 28.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Que amanhã tem a segunda-feira fácil. Onde vai ser muito fácil para você trocar de carro. Olha só esta super oferta. HB20. Este é um hatch 1.0. É um Comfort Plus 2014. Tabela FIP. 34.000. 34.000, tabela FIP. Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Amanhã, por apenas 29.900. É só. 29.900. É a segunda-feira fácil. Amanhã, nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Porque amanhã não tem negócio perdido, Herbert. Exatamente. Não tem negócio perdido. Venha e aproveite. Vem para cá. Porque amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro na segunda-feira fácil dos seminovos da Vox Volkswagen.